Oi! E a minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o pau ia comer Eu tirei pra ela e falo pra você Me perda a morrer, quem não bebe vai morrer Bora tomar uma, bora Só me vou agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe oito Bora tomar uma, bora Só me vou agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se a mulher te deixou, se o ar da tributou Bora tomar uma Se o time não ganhou, se perdeu E batou, bora tomar uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora tomar uma Bora tomar uma, bora Só me vou agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Ai, bebe oito Bora tomar uma, bora Só me vou agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Andam dizendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu tinha morrido É porque medo todo dia Andam dizendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata seu ratinha morrido É porque medo todo dia É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha Mata não mãe Mata não mãe Eu tô com o pé inchado Mas num faro de beber Eu tô com o pé inchado Mas num faro de beber Eu tô com o pé inchado Mas num faro de beber Quem der tá morrendo Quem der vai morrer E nós somos dois sem vergonhas Em matéria de cantar Eu não canto e nem tu canta Nós só sabemos enrolar E nós somos dois sem vergonhas Em matéria de cantar Eu não canto e nem tu canta É melhor nós se aquentar Mas amanhã é outro dia Para nós recomeçar Qualquer dia nós aprende Cantar sem desafiar Nós somos dois sem vergonhas Em matéria de cantar Eu não canto e nem tu canta Nós só sabemos enrolar Nós somos dois sem vergonhas Em matéria de cantar Eu não canto e nem tu canta É melhor nós se encerrar Quando nós não me encerrar Me encerrar Eu não canto e nem tu canta e nem tu canta